A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Ho, 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 ho. O motociclista morreu em um acidente na BR-116 em Tapes na manhã desta quinta-feira, 9 de novembro. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o incidente ocorreu no quilômetro 351 próximo a Roscato. A vítima colidiu a moto com placas de Santa Catarina, com um caminhão que seguia no sentido contrário. O trânsito já foi liberado no local. Uma equipe do SAMU de Tapes e Polícia Civil foram acionados para atender a ocorrência. O motorista do caminhão não se feriu. O nome do condutor da moto não foi divulgado.